Buenos dias, alegria! Estamos aqui, iniciando o vlog, procurando meu chinelo Que eu comprei uma parada muito legal pra gravar o vlog de hoje Eu sempre quis comprar, mas sempre tive medo Então, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho Porque hoje, nós vamos fazer uma limpeza auricular O que é uma limpeza auricular? Eu sei lá, pô! Quem cagou no quintal? Falei que tinha um cubozão ali Por que você não tirou? Que eu tava com o paro Gente, tem um gato que tá andando Eu tô tirando todo dia o cocô deles aqui fora Tem um gato que tá andando aqui no quintal e tá fazendo cocô no meu quintal Todo dia tem que chamar uma bosta Nossa, que bosta! Literalmente, mas vamos lá, gente Hoje nós vamos fazer um vlog diferenciado Eu sempre quis comprar aqueles negócios que limpa a orelha, tá ligado? Que entra aqui assim, ó, limpa a orelha Aí eu comprei no Shopee, esse aqui, ó E a gente tem um modelo aqui que eu pedi pra ele ficar com a semana toda sem limpar a orelha Pra gente poder gravar esse vídeo Conheçam agora meu modelo VTK Gummy Uhuuu! Yes! Ó, a gente vai usar isso aqui Essa caixa vem com o negócio que o Vinicius tá na mão Vai sair pra caralho Pra poder limpar as orelhas Aí eu pedi pro Vinicius ficar com a orelha sem limpar Tem que, tipo, fazer assim, ó E ficar assim, ó É que eu tô incomodada com aquele cocô ali, hein? Ó, o Vinicius já tá uns tempos sem limpar a orelha Ele é molinho por dentro Nossa, eu tô sentindo litros, quilos de cera saindo Sério? Aham É, gira assim, ó Você tem que girar pro lado certo Eu tô girando pro lado certo Tem uma seta aqui, ó Calma aí, não Nossa senhora, Vinicius! Você não tá preparado Saiu pra caralho? Nossa, você não tá preparado Eu vi só um pouquinho Nojo Caralho Que kiwi, mano Ah, não faz isso não Que eu termino Que? Eu termino Provaço Vai, passa aí agora você nessa orelha de novo Pega um pano lá logo pra tirar isso aqui Vinicius tá com nojo E eu tô com nojo também Vou pegar um pano lá pra limpar Pra jogar o pano fora depois Quer papel? Olha que delícia Não faça isso sem os adultos esperto Porque você pode furar o seu tímpano E ficar igual a Vanessa Surda de uma orelha Você tem que denegrir alguém em um vídeo, né? Nossa, não sai Tem que lavar, não? Lava lá no... Eu tô com vontade de vomitar Tá com vontade de vomitar? Pior que eu tô mesmo Soltar ela Caiu Pô, esse negócio não é nem um pouquinho prático Prefiro usar um cotonete Contonete em pulo Se eu fizesse a minha camomita Parei A galera A galera no vídeo dele tá lá do mesmo jeito Você vai ter que censurar isso Nossa, sua orelha tá muito fria Como é? Você não pediu pra deixar sem limpar? Nossa, mas tá muito nojento O certo era pra ir pra outra orelha, né? Eu já vou dar uma análise aqui E sei que mesmo usando esse negócio aqui Eu não tô sentindo limpo Tem que fazer aquele negócio lá que a gente viu da lavagem Vai sair Mas eu não tenho aquela sensação de limpo Igual eu tenho um pouco com cotonete Sabe o que eu vou fazer? Botar isso aí tudo de molho no cloro Vai ser Nossa, gente Calma aí O Vinícius tá ali, eu vou lá pegar O Vinícius tá puxando vômito Mas vai me dar ânsia de vômito até não querer mais Aquela ali eu comprei no Shopee Foi 20 reais Pra testar se funciona E funciona realmente Eu vou fazendo o meu pra vocês verem também, né? Que meu ouvido tem alguns dias que eu não limpo não No final vai ter que limpar de qualquer jeito no cotonete Pra tirar o excesso Ele só tira o que tá lá dentro O grosso Mas aí Mas tu empurrou mais lá pra dentro? Empurrei, mas isso aqui não vai ter um fundo igual o cotonete Não pode, porque o cotonete ele empurra pra dentro da orelha, entendeu? Não, eu sei Vai na outra orelha agora O Vinícius vai fazer na outra orelha e depois eu vou tentar fazer isso Nossa senhora Faz um Fala aí, o que você acha que faz? Quê? Tá sudo já Vai sair pra caralho Mas é bom? Uma sensação boa? Ah, não é ruim não Tem uma vela que bota aqui assim, ó Aí acende e ela tira a cera Tá preparada? Vai, vamos lá Nossa, mais sujo que o outro Nossa, amor, até aqui, ó Curiosa, será que a minha orelha vai tá muito suja? Não é igual a minha não, que eu tenho essa restina O certo, gente, é não passar... O cotonete ele é pra limpar aqui fora, ó O cotonete, ele não é pra botar aqui dentro Porque ele empurra a cera, a gente tem que fazer lavagem auricular Lavagem orelhal É um jatinho que ele bota na... É, ele bota assim, ó Procura no YouTube, lavagem de orelha Aí fica assim, ó, caindo uma... Sai até o 11 do século 20 Viado Eu vi que o cara tinha uma barata dentro da orelha Mas aí ele fez porque ele tava sentindo um bicho Não, mas barata? Como é que ele não sentia uma barata dentro da orelha? E ele sentia lá... Nossa, ele bosta uma merda Também tu tem cera pra caralho É falar assim, ah, é porque o Vinícius usa fone de ouvido Eu uso fone de ouvido todo dia também Posso ficar o mais tempo ou menos tempo que ele E ele sempre vai ter mais cera aqui, ó Agora a gente vai fazer na minhas orelhas Vamos fazer primeiro na esquerda porque eu sou canhota Depois a gente vai fazer na direita porque eu sou canhota Tô com medo de doer Ou uma sensação nojenta Minha orelha não entra tudo Aham Minha orelha é pequena, não entra Será que não vai limpar? Parece que tá dobrando lá dentro Vai dar uma dobrada mesmo Faz um... Será que vai sair muita coisa? Pode tirar? Acho que pode Não vai sair nada, não Nossa, ou nada Não entrou ali na minha orelha O cotonete não pode usar Você usou o cotonete a sua vida inteira O cotonete empurra a cera Por isso que não tá saindo Porque a minha cera tá toda empurrada dentro do ouvido 18 anos de cera 18 anos É falsa Nossa, minha orelha é muito coisada Ela é dobrada Isso aqui vai ser bom pra tudo Tá doendo Ah, saiu um pouquinho Nossa Você não tem cera como eu, né? Já dá pra limpar a casa Dá pra inserar o chão Dá pra botar um piso aqui no quintal E inserar com a cera Mas pelo lado bom A barata não vai conseguir entrar na orelha Vai ficar grudada Nossa, deu uma ânsia aqui Ai, nossa Doeu aqui assim, ó O meu tá doendo Vai girar Saiu mais um pouquinho Mas por que como é que eu É que assim, ó Tem que arrombar a orelha? Não é possível Não Às vezes você tem pouca cera mesmo Não, mas tipo assim Eu não consigo enfiar tudo na orelha Parece que eu tenho que arrombar Que delícia Ah, não tenho cera o suficiente Eu não tenho cera Isso aqui pra mim não funciona Tem que deixar acumular Enfim Vinícius quer que a gente use o cotonete Você vai ver Eu vou tirar o cotonete E ainda vai tirar muito ainda Peguei o cotonete Vinícius pra usar Comenta aqui embaixo se vocês querem que a gente marque um dia pra fazer limpeza Pra vocês verem como é que é a limpeza Limpa lá dentro Arregaça a sua orelha Nossa, mano Tem muita cera O meu vai sair limpo Esse aqui eu sinto muito mais limpo do que aquele negócio Pode empurrar, pode Mas nossa A cara dele Aqui, ó Saiu Nossa senhora Caralho, amor O Vinícius vai usar 70 cotonetes aqui na orelha dele E vai sair tudo sujo Alguém já fez vlog limpando a orelha? Eu já vi um Teve alguém que fez um vlog Tem um preto ali É, ó Tem alguém que fez um vlog que tá usando essas velas, não? Foi o Lucas Invento na hora ele fez Ó, eu já tô indo pra outra orelha O Vinícius tá na mesma Ainda tá saindo cotonete sujo na orelha dele, ó Aqui, ó Ainda sai semi limpo Aqui, limpo Nossa, não tem como Vocês que são homens tem mais cera do que mulheres, será? Eu sempre tive muita cera Porque eu limpo regularmente a minha orelha Você limpa regularmente a sua orelha? Não Não É cera demais que o homem tem É um vlog totalmente nada a ver, né, gente? Mas comenta aqui se vocês querem que a gente faça um vlog E no limpar a orelha Tipo, fazer lavagem A gente vai ficar mó tempão deixar a orelha suja Pra fazer lavagem O que você acha, meu bem? Você tem que deixar mais Porque o meu uma semana Nossa, eu tenho que deixar três anos Já é um mês seu Mas aí, chega lá Aí quando ela falou jogar água Sai mais sujo que tu, imagina Porque a minha tá tudo retida lá atrás, assim, ó Aí tira 18 anos de cheiro O meu pai limpava a minha orelha quando era pequenininha Então, já me acostumei Pelo menos uma vez por semana ele vinha assim Vamos limpar a orelha Comenta aqui embaixo se vocês querem que a gente marque pra fazer a limpeza Que eu vou gravar vlog Vou trazer mais vlogs aqui pro canal Não é que seja pelo menos uma vez por semana Não esquece de deixar o seu like Veredito Não funciona na minha orelha porque eu tenho pouca cera Saiu bem pouco Não é nada prático O do Vinícius Veredito Funciona Mas pra mim eu não usaria Pegar ou limpar a orelha que você quis? Primeiro que dá um trabalho, né? Não, mas é porque o pessoal é pra usar um e jogar fora Usar e jogar fora É É Isso aqui deve ser caro Acho muito desperdício Foi vinte reais Se você tem condição de ficar comprando isso aqui, beleza É Igual, por exemplo, eu usei Saiu a cera Limpei Limpei Mas eu ainda tive que usar o contanete pra limpar o resto Usa agora de novo pra ver se vai tá com cera Ai, tá limpo Coisa minha Nossa, gente Mas tem no Shopee, tá? Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui no primeiro comentário De onde que eu comprei Foi vinte dinheiros, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Nojento Nossa, e eu fazendo uma careta, você falando nojento Obrigado, mano Tchau 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 E aí